DJ Evidence né Livre que bairro Porque assim bairro DJ Evidência Epa porra, da piada em seu pulpo Oi, oi, passa a água Oi, oi, passa a água Oi, passa a água Oi, passa a... Oi, oi, oi Me guarda no grelinho da novinha Ela fica moradinha, conta pra isso O que quando tu você está? Oi, vai, se você está com 뭐 da garagem Vai, 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 vai Vai, você está com muita sacada Baixa, 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 baixa Gole a cone Baixa Gole a cone Don't do people que vo 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 VIKO DOS